E aí, Legião, beleza? Tudo bem? Vindo aqui hoje pra falar de um assunto muito sério Deixei o Chroma, não coloquei fundo bonitinho Nem me arrumar direito, me arrumei a camisa toda amassada aqui Mas, cara, precisei fazer esse vídeo Porque como sempre, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é o quê? E ver os comentários, né? Que ficou durante a noite, ou que acordaram Onde a galera acorda de manhã, vai ver o vídeo, recebe a notificação e tudo mais E eu vi uma enxurrada de hater, cara Só que assim, é enxurrada, não é de agora Alguns haters apareceram nesses comentários E me fizeram pensar o seguinte Eu vou fazer um vídeo, tanto pra desabafar Quanto vídeo para... Não, não é pra vocês, haters O vídeo é para os inscritos Pra não explicar algumas coisas Mas pra... Então, desabafar mesmo, né? Falar um pouquinho, né? Meio que, entre aspas, bater um papo aqui, né? E mostrar alguns dados Que é uma coisa muito interessante Que eu tenho certeza que muita gente quer ver aí no canal Bom, a primeira coisa Eu fiz até um scriptzinho, né? Mas algumas coisas que eu quero falar Falar sobre os dados do canal Galera, como todos podem ver Que a gente cresceu Estamos crescendo bastante Bastante aí Graças a vocês, né? Por causa do like Da divulgação Compartilhamento Muita gente pergunta Speed, você paga divulgação Não paga divulgação Não paga nada, cara É o like mesmo da galera Que faz a gente crescer Eu já deixei aqui, ó Deixa eu ver se tá aqui Tá aqui, beleza Eu até estiquei a câmera, né? Porque como minha câmera não é Full HD Eu deixei ela... Senão fica muito cortado Vou deixar aqui de lado Vou mostrar Vocês podem ver, galera Que na última live, né? Foi o nosso recorde de muitas coisas, cara De visualização em uma live Nós tivemos mais de 17 Vai bater uns 18, 19K Até contabilizar tudo De visualizações Record de like Quase 2.400 like Teve gente que assistiu depois Né? Porque tem uns comentários aqui também E, meu Quantidade de dislike Que é mínima Comparado com a quantidade de like É mais de 99% Acho que deve estar 99,2% 98,9% Por aí Bom É... Esse vídeo Ele... Eu vou deixar algumas coisas Em pauta Pra vocês pensarem também Tá? Porque eu não quero que fique Pra falar Ah, Speed tá... É... Tá chorando Speed tá cheio Cara, não tem por que chorar, mano Eu tô muito feliz Com o resultado do canal E aqui vai ficar bem claro isso Deixa eu ver se já tá aqui Tá na tela Ó, vamos lá Soltei um vídeo ontem Tá indo pra 7 mil visualizações Ontem Em um dia 7 mil visualizações Esse vídeo vai passar de 20 mil Essa live aqui Foi a live mais fraca Que nós tivemos... Fraca entre aspas, né? Ela não chegou a bater 3 mil views também Mas ela é a live que teve menos pessoas Em... Nos últimos dois meses, eu acho Um trailer que nós tivemos 3 mil visualizações E aqui vem as lives 12K 11K Quase 13K Né? Unboxing Isso aqui, geralmente Vídeo fora do padrão Rende depois de um tempo Se um unboxing vai bater uns 3 mil Né? Teve essa live aqui também Né? De 8K 10K E aqui vocês reparam O nosso crescimento 8K 8K 10K 8K 10K 13K Né? Então, né? A crescente É bem Visível Né? Já esse unboxing Esse unboxing Como eu falei Ele estoura depois de uns 10 dias O unboxing, geralmente Né? Ó, isso aqui foi 17 de março E estamos pra 3 mil views Aquele lá vai bater Mais ou menos isso também 3 mil views Em 3 meses Bom É... Muito interessante É isso que eu tenho pra falar Esse crescimento, galera Ele é constante Né? Muita gente vem perguntando Nossa, Speed O que que tá acontecendo? Por quê? Esse aqui, galera É o Social Blade Se você tem um canal Eu já vou deixar a dica pra vocês Né? Pesquisa aqui sobre o seu canal Você consegue descobrir muita coisa Ó, B Speed Bom, já apareceu Aqui tem meus uploads Número de inscritos Estamos chegando a quase 60K já já Né? E tal Tem tudo aqui É... Apesar do canal que eu criei em 2006 Nós começamos de fato com ele o ano passado Né? Antes disso praticamente não tinha conteúdo A gente tinha mil inscritos Eu acho, né? Dois mil inscritos por aí E aqui tá o... O pulo do gato, né? É... Ontem nós batemos outro recorde Não só de views e de likes Como views do canal Nós batemos quase 50K, velho É muita coisa em um dia Pra um canal de 50 mil É como se todo mundo tivesse visto o canal em um dia Entendeu? Ó que louco Ontem nós batemos também o recorde de inscritos Nós batemos quase 800 inscritos em um dia Quem não sabe Ontem nós ficamos em alta Com mil e duzentas pessoas Não foi o recorde de pessoas assistindo Né? Porque o recorde de pessoas assistindo Ele é mil e quatrocentos Nós batemos mês passado Com dois deles de olhos vendados Né? O trilogy Mas foi muito próximo, cara Né? E quase 800 likes 800 inscritos Né? Hoje nós batemos 320 inscritos Né? E nem começamos a live ainda Então provavelmente vai chegar a uns 600 inscritos Até o final da noite de hoje Né? Do dia 14 Bom, galera Aí mostrei os dados Mostrei a nossa crescente E... Por que que eu mostrei isso? Porque eu quero falar sobre os haters, cara É um... Tá surgindo muitos haters Vocês mesmo podem ver nas lives Que tem gente chegando e falou Falou Nossa, por que que a galera doa pra esse X, né? Fala os palavrão Por que a galera doa pra esse cara Conteúdo repetitivo Conteúdo chato, né? E muita gente chegou Me mandou e-mail Principalmente nos comentários também Falou que eu não faço Eu tenho que sair dessa mesmice Né? Dessa porqueira É Hoje eu tive comentários assim que Foi... Que eu tava lendo os comentários Até parei Por isso que eu não vi alguns comentários ainda Até parei por conta disso, né? É... E decidi fazer o vídeo Bom Cara Galera, fique claro Eu tô focando no Mortal Kombat clássico sim Porque é uma coisa que eu gosto sim É uma coisa que a galera gosta sim Às vezes o vídeo ativo fica, cara Não nego Mas os caras tão falando assim Ah, mas você não faz Porque você tem medo do seu canal cair De fato, né? Se nós ficarmos trazendo conteúdo Que não é foco do canal O canal cai, mano Tipo Você viu o Monark aí Mudou o conteúdo dele O cara com mais de um milhão De inscritos ou dois Não sei quanto que ele tem E a gente dá mais views que ele Pra vocês terem noção Né? Mas não é por conta disso não Que eu não faço Porque a maior prova tá aqui, ó Você não faz conteúdo de outro Você não faz o tipo de conteúdo Espírito Você fica nessa porqueira Foi o que eu li hoje, né? Tá aí, ó Donkey Kong 3 Que não tem nada a ver com Mortal Kombat A não ser o Super Nintendo 10 mil visualizações Dá? Dando mais views do que Uma live de Mortal Quase o dobro Então, mano Não é por conta disso É por conta de Retenção de público, galera Nós temos que fazer o que agrada O nosso público, né? E é o que tá dando certo também, cara É uma coisa Tem muita coisa pra mostrar De Mortal Kombat ainda Eu não mostrei quase nada, mano Tem muita coisa Toda live tem coisa diferente aí A live não é tão repetitiva assim, não, cara E se você tá enjoado Olha a diferença Chega e manda Igual o comentário do... Poderia buscar aqui Mas vai demorar muito Era o... Não é o nome dele? É... Jonathan alguma coisa Desculpa, Jonathan Mas você vai saber que foi você Ele comentou Speed, tenta trazer outros games Eu nem preparei nada, galera Pra live Senão eu traria tudo lá Mas vocês podem pesquisar Foi nos últimos vídeos Tenta trazer outros games Pra diversificar e trazer novos públicos Ele falou desse jeito Já o X Que esse eu não vou falar Quem que é Mas eu lembro Falou É... X pessoas tá certa Porque esse canal só traz Essa porquêira Mesmo jogo todo dia Né? E... Ofendeu lá com outras palavras Cara Olha a diferença Converse Como gente Né? É... Olha a diferença No jeito de falar, galera Isso é tudo, cara Não adianta, mano Pode ser no YouTube Pode ser com seus amigos Com a sua família No seu trabalho Jeito de falar É tudo Então Tenta se comportar de jeito Que aí quem sabe Nós podemos pensar Né? E não Em vez de te banir Né? E por que que esse vídeo todo Tá toda essa ladainha, galera? Por causa dos haters Cara É, os haters estão enchendo o saco mesmo Né? É... Enchendo o saco de patrocinador Enchendo o saco de quem doa É... Mano Eu acho que quem doa Tem que... Mano Eu tenho que colocar num pedestal, cara Porque a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, velho Não importa, cara Se a pessoa É... Tem a renda de 10 mil Se ela tem a renda de um salário mínimo Mano A pessoa, ela tá ali, cara Ela batalha no dia a dia Pra conseguir o que é dela Então Dane-se, mano A gente fala Ah, x pessoas é rico E a gente fala Dane-se, velho Se a pessoa é ou se não é Entendeu? A pessoa, ela tem que fazer O que ela tá mandando no coração dela Em momento algum Eu peço dinheiro Eu peço nada Entendeu? E nem quero que vocês pensem isso Mas tem galera que tava lá no comentário Pra encher o saco Ah, pedidor de dinheiro Não sei o que Pelo contrário, cara É... Nós temos o canal há um ano No começo ficava 10 pessoas assistindo O canal E hoje fica, pô Mil pessoas assistindo Mano Eu já me sinto realizado, cara Quero crescer mais Quero Nós queremos o melhor pra nós, né Assim como eu quero o melhor Pra vocês Por isso que eu trago um conteúdo Que eu sei Que a galera vai gostar, né Se eu ficar trazendo Mario no canal todo dia Também Não faz sentido O canal de Mortal Kombat E... Mano Eu acho que Eu até lembro, né O cara falou Isso que eu acabei de falar A Priscila pegou e doou lá Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro Foi lá, doou e escreveu isso Em seguida O Paulo Mito também Aí em seguida A Thalita Dantas doou também E a galera começou a doar E o cara ficou como Mano Desculpa a palavra O termo Ficou como um babacão Né E é o que é, mano A pessoa Mano, a pessoa faz o que ela quer Com o dinheiro dela Ela faz o que ela quiser, cara Né Se o cara quiser doar um real Né E aí a gente entra no outro tema também, mano Eu tô aqui com algumas coisas Que eu tenho que falar É... Cara Entende? A Speed só dá atenção pra doador e patrocinador Primeiro de tudo, cara O cara tá tirando um pouquinho Do, do, do Além do tempo Além do like Além de tudo O cara tá tirando um pouquinho Do dinheiro que ele tem Pra poder ajudar, mano Então é o mínimo que eu tenho que fazer, cara Né É difícil acompanhar Né Mil pessoas assistindo Quinhentas pessoas assistindo Mas Se a... Então beleza O cara tem que doar Eu tenho que deixar batido Eu não posso falar nada Não posso mais falar nada, né Eu tenho que deixar batido O dinheiro do cara lá, né A doação dele Eu não posso falar mais nada Que se eu falar Eu sou malacói agora Eu sou devasso, né Então E sobre os patrocinadores Cara, isso é óbvio O cara tá com o nome verde, mano O cara tá dispondo Oito reais por mês Todo mês lá Oito reais Oito reais, né É... Tem gente que fala que não é muito, mano Mas pra mim é sim, velho Né E o nome dele fica verdinho Entra no grupo do WhatsApp Né Então é um... Mano, isso daí não é nada, mano O cara tá dispondo o dinheiro dele O fato de entrar no grupo do WhatsApp Dos patrocinadores O fato de ficar com o nome verde Isso não é... Não é... Não é... Eu tenho que fazer mais Pra pessoa que tá me ajudando Então é mais fácil ler O comentário dele Pô, o nome do cara tá verde O cara tá com um emoticom Diferente, colorido, né Emoji Em emoticom é do MSN Saudou os MSN, saudades Enfim É... E eu vou ler mesmo, cara Né Às vezes não dá pra ler Ah, mano Galera, seguinte, mano Que canal com mil pessoas assistindo Fica aqui, ó Jogando Tô jogando e olhando no chat Às vezes não dá pra falar Ler tudo ao vivo e responder tudo Mas eu tô lendo uma maioria, cara Que canal que faz isso? É muito difícil, né Procura um canal Ah, mas eu conheço o canal Mano, ele tem 200 assistindo Eu conheço o canal Não, ele tem 500 assistindo Tenta fazer Mesmo assim, 500 já é muita coisa Nessa última live Com mil assistindo E eu tava lá tentando acompanhar Eu tava jogando e olhando pro lado Jogando no chat Porque eu gosto também E eu acho que eu devo te dar essa atenção O fato da pessoa ser patrocinador Ajuda, mano Não só a mim Mas ajuda a ele É por isso que a pessoa vira patrocinador Pra ajudar E ter o comentário dele ali Né O nomezinho dele em destaque Facilita Vai tá em verde O chat é preto Ou branco, né Se não for no YouTube Game E fica lá em verdinho, mano Ajuda pra caramba Fora que o cara tá dispondo 8 reais Como eu falei todo mês, né E, enfim Pra finalizar esse vídeo Pra não ficar muito extenso, galera Eu já mostrei aqui o meu Social Blade Vocês podem ver a crescente, né Gente, nós estamos ganhando Uma média de 300 a 400 inscritos por dia Né Ontem foi Foi meio que um absurdo Assim, não esperava, né E isso daqui, mano Não acredito nisso aqui Quem me dera ganhar esse valor, né 2.6k de dólares no mês Isso aqui é ilusório Isso aqui não existe, não, tá Eles pegam uma média aí Como se o CPM tivesse alta Você não sabe o que é CPM Dá uma pesquisadinha aí Né, que eu ganho por mil views Algo assim, né Dá pra explicar melhor E... E só pra finalizar, galera O que mais tem pra falar? Ah, tá A partir de hoje Quem chegar hateando aí no canal Né E às vezes isso já aconteceu Mas a partir de hoje Eu vou botar mais a ferra e fogo Porque infelizmente Não dá pra ficar dessa forma, não A partir de hoje Você, ó Tem que ser aqui, né Tem que ser junto Você, hater Chegou Pode comentar Seja educado, cara Dê sua opinião Né Mas você que chegar Ofendendo algum inscrito Como aconteceu Ofendendo a galera Que tá fazendo doação Isso eu acho ridículo, cara Ofender quem tá fazendo doação A pessoa faz o que ela quiser Com o dinheiro dela Você não tem nada a ver com isso Tá É... Poderia até contar a história Dessa pessoa que fez isso Que a pessoa perdeu pra mim No videogame Inclusive tem os vídeos dele no canal Terminando esse vídeo Eu vou liberar os vídeos aí Tá lá atrás O canal tinha tipo 100 pessoas, né 100 inscritos E jogou comigo Perdeu Inventou um monte de desculpas aí Né E fala que é teclado E fala que é porque não tá jogando todo dia É de sempre, né Enfim Ficar dando ibope mais não Pra hater É... Falou, né Da doação e tudo mais Se você começar Não você Você já tá oculto Mas as outras pessoas Que começarem a hatear o canal Mano Acabou Eu vou ocultar Ai que medinho de ocultar E não sei o que Não, não vou banir Eu vou ocultar Você sabe o que ocultar faz No canal Você vai digitar Vai xingar Só que ninguém vai ver o seu comentário Ninguém vai nem saber que você existe Nem eu Eu não vou conseguir ver Os inscritos não vão conseguir ver Moderador não vai conseguir ver Patrocinador não vai conseguir ver Ninguém vai conseguir ver Saber que você existe Pra você vai até todo mundo falar By speed é um lixo Tá fazendo doação Tá fazendo doação Pro by speed É a galera boba Vai lá e manda Pra você apareceu Mas não apareceu Pra mais ninguém Entendeu? Então você vai ser um super solitário Mais do que já é Geralmente A pessoa que tira o tempo Dela pra ir criticar O trabalho da pessoa Criticar As pessoas Por estarem fazendo doações Criticar A pessoa Por estar assistindo Isso é O cúmulo Então a partir de hoje Você vai ser ocultado Ninguém mais vai saber o que existe As vezes galera Eu falo durante a live Falo sobre o hater Mas eu não fico nervoso Nem nada Eu falo Porque Eu quero sim dar atenção Pra galera ver quem que é Porque no outro dia Se aquele cara aparecer A galera já sabe Vai falar Ó speed Ó aí ó Bunny Se esqueceu Oculta Se esqueceu Entendeu? É por isso Enfim galera Eu queria agradecer Pra todo mundo Não só né A galera que Que assiste A galera que acompanha Mas todos em geral Tá? A galera que dá opinião Os patrocinadores A galera que doa Quem não doa As vezes a pessoa fala Nossa speed Eu queria tanto fazer Eu leio os comentários Que eu não posso ler ao vivo todos É muita gente Mas a pessoa Queria tanto fazer doação Mas eu não posso Mas tá aí meu like Cara Mano Não importa Se é um real Se é mil reais Cara O que é de coração É válido Eu que nem eu costumo falar Nas lives Eu posso ir lá Na live do cara Pô o cara Doou 50 conto Vou lá e dou 200 Não vai ser o carinho Tenho certeza Mas não é igual O que ele doa ali de coração Entendeu? Porque o que vale é o de coração Nossa tá passando polícia Aqui do lado Deve estar prendendo os haters Eu tenho que zoar O bagulho é sério Mas eu tenho que zoar E é isso galera Deixa eu ver se tem mais algo Pra falar Ah sim Tem duas coisas Que eu quero mostrar pra vocês Primeiro A falar a definição Do pai dos burros aqui Hater ou odiador É um termo usado na internet Para Ah não tá Deixa eu tirar aqui Pronto Agora sim Deixa eu deixar aqui Um tamanho bem legal Porque aqui é uma classificação Que eu achei bem interessante Porque esse daqui Não tá indo no dicionário Ainda Hater Ou odiador Ou odiador É um termo usado na internet Para classificar pessoas Que postam conteúdos De ódio ou crítica Sem muito critério Olha lá Sem muito critério A pessoa tem um critério Mas não tem um critério concreto Não confunda com troll Que tem um comportamento diferente Qualquer pessoa Pode ser vítima De ações de um hater Contudo Os alvos mais comuns De haters são Celebridades ou famosos E controversas Ó tô ficando famoso As ferramentas utilizadas Para ataques São normalmente Fóruns e redes sociais Os comentários Que um hater Provavelmente posta Pode ter visualizações Como um ato de cyberbullying Ou bullying online E assédio Ou assédio online Por um conteúdo Agressivo Ou ofensivo Que é justamente O que eu acabei de falar Geralmente o troll É aquela pessoa Que tá ali Só pra trollar mesmo E dar risada Do hater não Ele é tudo isso Que nós falamos Não seja um hater Cara Seja um apoiador De conteúdo O termo que eu uso Que pouca gente usa Apoiador de conteúdo E eu não tô falando De patrocinador Não Apoiador de conteúdo É aquele cara Que você não gosta Muito do conteúdo dele Igual esses dias É um canal Que eu gosto muito Que faz live De Mario É um canal pequeno Acho que tem 5 mil Livestream games Ele fez um conteúdo Com um Mario Um pouco diferente Do que eu gosto Cara Eu não fui lá E hateei o cara Ah você só faz Mario Todo dia Não sei o que Mano Eu fui lá Deixei o like Assisti um pouquinho E saí Cara Isso é um apoiador De conteúdo Se o cara Que você gosta Tá ali fazendo Um conteúdo diferente Ou um conteúdo Igual todo o tempo Manda um comentário Pro cara na boa Deixa o like E vaza Entendeu Não chega xingando Ou dando dislike Porque se você não gosta Pra que serve o dislike Cara Eu não vou falar disso Na live Mas muita gente não sabe Mas o dislike É pra você Prejudicar um canal É a primeira coisa Que você vai fazer Se você der dislike Você vai prejudicar o canal sim E a segunda coisa É porque você não gostou Do vídeo Ou geralmente Você não gostou Do que ele tá falando Não porque você não gosta Da pessoa Não porque você não apoia Mano Você dá dislike Porque alguém fez doação Na live de alguém É ridículo cara Eu vou até parar por aqui Porque esse daí Mano Isso me tira do sério Tá É Hatear inscrito meu Isso me tira Inscrito nosso Né Nossos inscritos Isso me tira do sério E pra finalizar Uma última coisa Galera Muita gente pergunta Agora um pouco mais light O que eu gosto De assistir O que eu gosto Tem aqui Tem aqui a minha aba Dos últimos vídeos Das coisas Que chegam aqui pra mim Bom Os canais que eu gosto Eu acompanho bastante Cadê Eu conheci recentemente Corbucci O cara come pra caramba O Contente Eu acho legal Que são os últimos vídeos Desses canais Eu acho legal Eu acompanho todo dia A revista eletrônica online Igual ele fala E mano Tem muitos canais bons Aqui Mortal Kombat O Brasil Cadê Dead by April Uma banda que eu gosto Faz tempo que eu não escuto Electra Games Eu acho legal As lives dela também Aqui estão as lives Que eu me inscrevi Mano Tem muita coisa bacana O Ucla Pra quem gosta de League of Legends Ele é muito bom Conquer Divide As músicas que eu escuto Canal de Mortal Kombat Paralax bacana também E é basicamente isso Cara Tem muita coisa interessante Às vezes a gente recebe Notificação Do que a gente nunca Nem assistiu Mas é porque geralmente Eu tenho alto Ou algo do tipo Mas no modo geral Os canais que eu gosto Muita gente pergunta São esses daqui Tem alguns canais Que não apareceram No meu feed Tem alguns canais aqui Que eu nem sei Do que é Não sei nem porque Apareceram Mas os principais Que eu assisto São esses E queria compartilhar Com vocês Porque muita gente Me pergunta também O Livestreames 2.0 Quem quiser acompanhar O cara manda muito No Mario Manda muito no Mario E galera Obrigado por tudo E fica o recado Galera Se você virar Um hater Se por algum motivo Você chegar ofendendo Bate um papo Tá boa Chegar ofendendo Tu vai ser ocultado E tu não vai nem saber Você vai continuar Acompanhando o canal Comentando lá No chat Comentando Nas lives Comentando Realizando os comentários Nos vídeos Mas ninguém vai estar vendo O seu comentário E você nem sequer sabe disso Tá bom